Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um tema, uma reflexão do canal aqui, Chrome's. Hoje eu quero falar de um tema diferente, eu quero comentar rapidinho sobre o filme O Poço, um filme da Netflix, que tem feito aí sucesso e que tem levado muitas pessoas a tentarem interpretar qual a mensagem ou quais são as mensagens deste filme que é ficção, que é suspense, que é drama e que leva você a ficar ali o tempo todo esperando que vai acontecer algo, porque é tudo silencioso, é tudo um pouco escuro e eu desafio você como cristão para que assista o filme. Primeiro, o filme se desenvolve então, onde existe praticamente uma prisão, onde a prisão é até 333 andares, onde em cada andar ou em cada local fica duas pessoas, dois prisioneiros e no meio de ali fica uma plataforma, é aberto, é um buraco, praticamente a gente olha praticamente infinito naquele buraco, tanto para baixo como para cima e naquele buraco ali vem a plataforma onde tem, onde traz os alimentos, é uma mesa para que aqueles prisioneiros possam alimentar. E eu quero citar só duas personagens, que é o Gorenk e o Trimagasi, é verdade que existem outras personagens, duas mulheres, uma menina, mais e mais um outro personagem, mas eu quero ficar apenas nesses dois aqui porque tudo se desenrola ali naquele momento. O que acontece? A prisão, aquela prisão, ela tem 333 andares como eu lhes disse e o que eu aprendi é que quando aquela plataforma desce, a hora de descer já chega ali para eles dois e sempre para os outros dois e outros dois e outros dois, os restos. O filme parece falar sobre a sociedade que nós vivemos, uma sociedade que quem está em cima, o rico, e quem está na classe média está pouco importando com quem está embaixo. É interessante que parece fazer também uma crítica e nos trazer uma mensagem sobre ideologia partidária. Por um lado, ao capitalismo praticamente selvagem que as pessoas só querem lucrar, as pessoas só querem esbanjarem, mas também mostra o lado do socialismo porque quando o Gorenk e o Barat, eles dois devem descer para anunciar aos demais prisioneiros abaixo para que eles comam o essencial para deixar para os outros lá embaixo com um espírito de generosidade, de solidariedade, acaba os dois tendo de brigar e até matar estes lá que também queriam só para si. Então o filme vem revelar exatamente o que há dentro de cada um de nós aquilo que revela a Bíblia em Jeremias capítulo de número 17, quando fala que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. É aquilo que o Thomas Hobbes, o filósofo, dizia citando alguém que fala o seguinte, que o homem é o lobo do próprio homem. Então o filme parece querer nos mostrar que não é questão de ideologia política, tanto o socialismo como o capitalismo, o problema não é nem na perspectiva social o partido ou a ideologia ou um regime político, mas o problema está exatamente no ser humano. O homem é um ser mau. O homem se não deixar, ele acaba se endeusando, o homem acaba com seu egocentrismo se tornando Deus. O filme também nos mostra pessoas que na vida andam insatisfeitas com tudo. É o caso do Trimagazzi, que está naquela cela reclamando quem está em cima e reclamando também de quem está embaixo. Ele reclama de tudo. E quando o Goreng fala algo, ele fala assim, você é comunista? Então nós vivemos dias hoje onde quando você coloca a sua posição dizendo a preocupação com o pobre, preocupação com o outro, preocupando com as questões sociais, alguém fala, você é comunista. Você é comunista. E outras mais coisas que quando você articula, principalmente na sociedade que nós vivemos hoje, se você fala que você tem de preocupar com as questões sociais, que nós vimos o nosso país, a pobreza, a miséria, aí alguém fala que você é comunista e que você é do PT, que você é da esquerda, fala que você é da direita. Então o filme vai mostrar que nós não estamos preparados para respeitar a posição do outro, respeitar a argumentação do outro. Vivemos numa sociedade tão egocêntrica, numa sociedade onde cada pessoa está preocupada consigo mesmo. E o filme termina, o desenrolar do filme, e o próprio diretor do filme fala, que ele já havia feito já a cena onde a menina no final, que na verdade ela não existe, mas aquela menina simbolizava que você vai assistir, uma menina simbolizava sobre a mensagem que aquela menina trazia, que é uma mensagem de esperança. E que é uma mensagem também na perspectiva religiosa, que se você quiser entrar no reino dos céus, você precisa tornar como uma criança. E também pude ver no filme, que no final, quando mostra aquela criança, porque é uma dúvida, a mensagem é aquela torta ou a mensagem é a criança? Porque no finalzinho ainda mostra que lá na cúpula que comandava tudo, ele começa a mostrar que aquela torta tinha nela lá um cabelinho, tinha lá o empecilho. E quer dizer, por mais que você se esforce para mandar uma esperança, para levar uma palavra para as pessoas, a palavra de bem, uma palavra que possa mudar aquela história dela ou das pessoas que estão com ela, pode a mensagem chegar totalmente distorcida. Mas no final eu quero dizer também que eu aprendi o seguinte, que a sociedade vindoura vai estar sobre essas crianças que estão nascendo. E que também crianças estão sendo largadas, deixadas, e que muitos que estão no poder, seja na política, seja na religião, não estão vendo crianças que estão morrendo, crianças que estão nas sargentas, crianças que estão, na verdade, largadas, e que a sociedade, e que todos nós, que até mesmo a religião, não estão vendo essas pessoas. E que o propósito é isso, mostrar e levar a mensagem, o socorro para essas pessoas que estão vivendo numa situação de desgraça, lá embaixo. Bom, eu falei rapidinho aqui porque o que eu pude aprender no filme foi essa mensagem. Existem muitos comentaristas que falam que até o próprio Goreng simbolizava Cristo, mas nós podemos ver que existe lá uma personagem, uma mulher, onde ela fala assim, olha, coma do meu corpo e beba do meu sangue. Ela cita um versículo de Mateus, onde Paulo também cita na carta de Coríntios. Então, mas eu vejo que ele estava trazendo o próprio diretor, porque quem vai para essa prisão leva dois objetos. E ele resolveu levar o livro de Don Quixote e também um cigarro. E ele tinha direito, ele optou para aquela prisão, porque ele queria ter o certificado. Então, é um filme tenso, é um filme que ele vem mostrar a realidade que nós vivemos. Você, como religioso, poderá tirar lições desde a perspectiva da sua fé da religião. Você pode tirar também lições como professor, como instrutor, como educador. Você também, como político, poderá tirar lições. E é isso, assista e tire as suas conclusões. O que eu pude aprender, entre outras coisas, foi isso que eu lhes falei. Um abraço, não esqueça de dar o like aí e se inscrever no meu canal. Um beijo no coração. Um abraço, não esqueça de dar o like aí e se inscrever no canal.